Bora meu rei, monhega, bora menina Vai Vai rima, bora meu rei, monhega, bora unha, bonita, bora mulher Bora clica meu rei, bora meu parceiro Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Eu venho de uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você, não vem Vou me apresentar pra ela Vou me chamar de meu peito Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eu canto da vaquejada Porque ela está também E foi o nome que Deus me deu Pra casar pra você, não vem Ela montou no meu cavalo E me convidou também Ela é a rainha do mesquita Ele é vaqueiro E vai também Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Reboi Sabe pra quem tem chifre? Aí Mesquita do paredal Maravilhoso 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 Aí Meu amigo Rogerinho Da cantina O rapariguinho O Rogério Meu bem Ela é a rainha do vaqueiro Você não vem Vou me apresentar pra ela Vou me chamar de meu peito Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Eu canto na vaquejada Porque ela está também E foi o nome que Deus me deu Pra casar pra você, não vem Ela montou no meu cavalo E me convidou também Ela é a rainha do mesquita Ele é vaqueiro e vai também Uh, uh, uh Uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Júnior C. De Barão De Santa Cecília Valeu, hein 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 Absurdo Bar Valeu, hein 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 Liga, cara de trabalha, agora meu rei Aqui, cara meu rei, agora meu rei Valendia do forró, rei É um rei o demais Ô, no junho, sangue é moral Gonzaga meu rei Louro do sonho, eu dou Vem todo cavalo, respeito, esforço Vem toda mulher, nossa diva, tô Que gosta do égretor A gente faz amor, nunca vem fazer calor De paz, ticho Vem todo cavalo, respeito, esforço Vem toda mulher, nossa diva, tô Que gosta do égretor Vem toda mulher, nossa diva, nossa diva Aê! Cada um da sua opinião, o seu caro de amor Outro de me apaixonado, o seu pensamento Os outros me aperreado, o seu pensamento Eu só quero fazenda encarrar Tavaqueijado, o coração da terra É fobó e mulher, a poeira subindo Da minha vida, faz o que quiser Vai ser que respeita, então me aplaudir Tavaqueijado, o coração da terra A poeira subindo Da minha vida, faz o que quiser Vai ser que respeita, então me aplaudir Para a gente, para a gente Paredão do rote Esquita do paredão, cada um do seu caro de Cada um da sua opinião, o seu caro de amor Outro de me apaixonado, o seu pensamento Os outros me aperreado, o seu pensamento Eu só quero fazenda encarrar Tavaqueijado, o coração da terra É fobó e mulher, a poeira subindo Da minha vida, faz o que quiser Vai ser que respeita, então me aplaudir Tavaqueijado, o coração da terra Tavaqueijado, o coração da terra É fobó e mulher, a poeira subindo Da minha vida, faz o que quiser Vai ser que respeita, então me aplaudir O homem de 100 milhão de bolas Aê! Bora com o saquinho! Bora, meu rei! Checar! Com a família! Aê! O Guilher! Guilher pra diretoria, meu rei! Bora, Guilher, meu rei! Bora, Guilher, meu rei! Vamos cantar mais o tempo! Bora, Guilher, meu forceiro! Óleo! É 거o fenerado do rei! Óleo fenerado do rei! Óleo fenerado do rei! Tá construindo canção Penerado do Juninho! Óleo fenerado do rei! Óleo fenerado do rei! Olha o peneirado do velho, tô dançando o peneirado E o velho, tô, velho, tô, velho, tô no meio do salão Véio, tô, velho, tô, mora nele, fora da nele Olha o peneirado do adedinho, olha o peneirado do adedinho Olha o peneirado do julho, tô dançando o peneirado Olha o peneirado do julho, olha o peneirado do julho Olha o peneirado do julho, tô dançando o peneirado O peneirado, peneirado do rei, o peneirado, peneirado do pesquita O peneirado, peneirado do pesquita, tem só pegar O peneirado, peneirado do pesquita, tem só pegar E pua, rei Ai, nega Biscuita, rapaziada Outro mundo na moderada Tá bom Foi de fora uma bagunça danada Tá todo mundo dançando molim, molim Mas me pegou uma gordinha do brilho Saiu rasgando no salão do miúdinho E num minuto sem ouvir o chichão No agarrado, me leva a mim assim Querendo dar, não tá gostando bom Do que o rei, não tá doidinha, né? O que o rei, não tá doidinha, né? O que o rei, não vê sabe como tem Tu, ah Querendo dar, não tá gostando bom Do que o rei, não tá doidinha, né? O que o rei, não consegue eu Porque sabe que é meu Vem, vem Galera da parte, sentando até o Paraíba Bora, meu rei A minha galera da Paraíba Meu amigo é o time mudança, meu rei Bora, o time Foi o farro, uma bagunça danada Tá todo mundo dançando molim, molim Elche pegou uma novinha do gão Saiu rasgando no salão do miúdinho E num minuto sem ouvir o chichão No agarrado, me leva a dizer assim Não tá doidinha Não tá gostando não Não tá gostando não Não tem um rei, não tá doidinha Vai com o meu time Meu meu time tem um Eu não Não tá doidinha O maior fazedor de menino do Nordeste Isso aí Também o rei, não sabe como tem Mercearia Pichote Meu amigo Doutor Pedro Para Doutor Pedro, meu rei Reis Reis O rei da menina Bati Para meu filho, não vai conversar, não vai não Bati Para ali Para ali B spawns Paraíba Vamos dufar Os cantores de hoje em dia Não sabe mais cantar É um tal de ro 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 Um tal de ra ha ha Os cantores de hoje em dia Não sabe mais cantar É um tal de ro 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 Um tal de ra ha ha A pegada é de primeira Nossa casa é estourada, tá tocado, para igual, tem que ter essa pegada Pegada de primeira, nossa casa é estourada, se quiser ganhar dinheiro É só me copiar, tu é meu pai Uh, 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 uh Um velho sapagão Uh, 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 uh Meu amigo, você guia Uh, 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 uh Juninho do Flamengo Uh, 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 uh E o santo de hoje em dia, não sabe mais cantar É um tal de ro-ro-ro, um tal de rá-rá-rá Os cantão de hoje em dia, não sabemos cantar É um tal de ro-ro-ro, um tal de rá-rá A brincadeira é de primeiro, mas o cacete é estourado A pegada é no primeiro, o cacete é estourado Se quiser ganhar dinheiro, é só lhe confiar, como me faz Oh, oh, ah, ah, oh, ah, ah Oh, oh, ah, 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 oh, ah, ah Ah, ai, ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Minho, onó meu rei,'m gonna be Ah, many, onó meu rei, menino Menino das mãos, boy, who, for my way Vai, vai Vai, vai Vai, vai Agora chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as alvinhas pra queicar do ralecão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as alvinhas pra queicar do ralecão Pensem atenção na minha no que eu vou dizer Pensem atenção na minha no que eu vou falar Pensem atenção na minha no que eu vou falar Pica, 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 vai com o nar ao chão Pica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bolo no chão Quica, 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 toma a mão no paredão Quica, 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 vai com o bolo no chão Quica, 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 toma a mão, bora lá Galera do Maranhão Olha Chico Ferisiba, galera de Bacabau, do Quilai Campingos Teresina, Bacabau, bora manhã Aonde? O Trag? O Tau 500 Olha aqui, tinta, 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 uma bomba no chão Olha, minha filha, tem a baixada aí do sal do microfone Tinta, 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 uma bomba no chão Tinta, 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 bora, 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 bora Bora, meu filho Bora, Julinho, CD Santo Cecília Meu amigo, onde passa? Eu digo, não sou isso Valeu Yeah Bora, minha esquina, rapariga Escaratão de ouro Escaratão de ouro Botocalote Alangêncio Gomes Bora, meu rei Bora, Guilherme, meu rei Eu digo, não sou isso Tem, eu digo, não sou isso Fica bom, aqui é interior Terra de gente bonita Que tem o seu aluno Aqui não, não tem dozeira Vai chamar na versão Se tem paladina É o ex-Bom, tem o som do paredão Bem-vindo, bem-vindo Sou do paredão, Hulk Bora, meu rei Hulk do paredão Com a bota é pra voer A galera do Guilherme é porra Do que não? Guaranião é porra, não, não Bora, me pegou pra galera do Hulk É porra, não, não Aqui pra você não tem hora Paredão do Hulk Estoré do Hulk Estorou Bora, meu amigo Hulk Bora, meu rei Paredão do Boladão Paredão, Biscita, P Vem, 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 vem Aqui é intério É radigia e bonita Que tem o seu valor Pra quem não tem besteira Vou chamar na pressão Se tem palma de verdade Vem, 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 vem Aqui é intério É radigia e bonita Que tem o seu valor Pra quem não tem besteira Vou chamar na pressão Se tem palma de verdade Que vem, 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 vem Ou seja, dá 세� da cama Üjezade e barco É radigia e barco Se tem palma de nada Tô ganhando nada pra tu ficar Bora, meu filho Bora, meu moto Vem, bora, meu pastor Bora, meu filho Bora, meu filho Resta letra do forro, meu filho Entendeu? E a banda de forrozeiro lá pra vocês amanhã Bora, meu filho Bora, meu filho Bora Paredão do Hulk Hulk do Paredão Bora, meu filho Hulk é isso de boa Bora, meu filho Valeu, é lindo dos Paredões Aqui um pedacinho, tô fazendo nada Bora, meu filho Olha que eu tava na balada quando eu passei no Tudu Passar uma galpinha Ela disse pra mim Tudu me perguntou Que aí, não tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada quando eu passei no Tudu Passar uma galpinha Ela disse pra mim Tudu me perguntou Que aí, não tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Era mamãe, 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 era mamã Tava na balada com teu parceirão Dudu Passou uma novinha, ela está pra mim Dudu me perguntou, vi aí Dudu em coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Tava na balada com teu telefone, eu tô velho Pode me chamar de seu velho Mamãe que é mamãe, eu vou me fazer o seu Se afinal dá pra baixar por causa do microfone Que dá indução Olha mamãe que é mamãe, eu vou me fazer o seu Imagina uma novinha, nossa brinha desse jeito Olha mamãe que é mamãe, eu vou me fazer o seu Imagina uma novinha, nossa brinha desse jeito Vixe, 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 vixe Guilherme da Lina do Rio Um tá só encher na cara Bora Bebe Cozadinha Cozadinho Isso Coloca o meu Canal do Homem Vixe, rapariguê Triângulos Reinaldo Se já repeti várias vezes esse som Daqui para as quatro é louça e a janela vai tremer no arroba toda Discutir minha lomba, se for dançar e sonhar E pois quem dorme sonha, quem vive realiza, ela é bonita O imprevisível, discutir minha lomba, se for dançar e sonhar E pois quem dorme sonha, quem vive realiza, ela é bonita O pão e a manha, já pensou se eu parasse de achar E aí que a lama atrapalhava o sol a brilhar, a menina tava mais do que ele e ela escurra E me deixava na loucura do olho de pão Se o barco te trai vira rei, se já repeti várias vezes esse som Daqui para as quatro é louça e a janela vão tremer na rua toda Discutir minha lomba, se for dançar e sonhar E pois quem dorme sonha, quem vive realiza, ela é bonita O imprevisível, discutir minha lomba, se for dançar e sonhar E pois quem dorme sonha, quem vive realiza, ela é bonita O imprevisível O imprevisível Chave o bom de seis milhão de dólar Meu amigo milagre, drag na coria Agora meu rei Vem, 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 vem Vai te trair e vai rir Se já repetir várias vezes esse som Vai que nas quatro é louça E a janela vão tremer na rua toda Descantilha logo Ah, não esqueci, eu esqueci do Leozinho Leozinho, meu rei, cadê o Felipe? Do Rio Prevezinho Descantilha, Leozinho, a Maria do Rio Cadê a insônia? Pois quem dorme, insônia, quem vive realiza Ela é bonita, do Rio Prevezinho Já pensou se reparasse o que eu acho E a dama atrapalhava, o sol abriava A neve não tava mais do que de ela escura E me deixava na loucura de molho de pá Se o barco entrar e virar rei Se já repetir várias vezes esse som Vai que nas quatro é louça E a janela vão tremer na rua toda Descantilha logo Ah, se pode ser bem insônia E pois quem dorme, insônia, quem vive realiza Ela é bonita, do Rio Prevezinho Descantilha logo Se pode ser bem insônia Pois quem dorme, insônia, quem vive realiza Ela é bonita, do Rio Prevezinho Tem que mandar acabar o cascinho, meu bebê Meu amigo, eu tô Ei, nós aí Vem do furado Bora, meu bebê Bora, meu bebê Bora, bebê Bora, espantilha Oi, menina Bora, mulher E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Bora, mulher O corpo que eu tenho eu posso dar Não tem vergonha de ser vaqueiro Não me preocupa, não sei que nada vai faltar Eu tenho roxinho lá no pé da serra pra gente morar Vou pedir sua mãe, pedir seu pai pra gente casar Ele não me dá muita coisa, mas eu Não vai faltar amor O resto eu cuido, eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor, o resto eu cuido, eu Absoluto mal E eu já tenho carro, não tenho dinheiro O corpo que eu tenho eu posso dar Não tem vergonha de ser vaqueiro Não me preocupa, não sei que nada vai faltar Eu tenho roxinho lá no pé da serra pra gente morar Vou pedir sua mãe, pedir seu pai pra gente casar Ele não me dá muita coisa, mas eu Não vai faltar amor, o resto eu cuido, eu Menina linda, por favor, Gozaguinho Gozaguinho do forró Gozaguinho, Mara do rei Gozaguinho, o rei que caiu Juni de Serra Cecília O rei da Lapa Mara do rei Gozaguinho do forró Mara do rei Bora, Guilherme Paredão do rock Vai, vai, vai E mimar Vai, eu manda fora o moço profundo Bota o pelo Bota o pelo Valeu, mesquita, rapariguinho Mente milionário No corpo de favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Seu romântico, suplicado e amanhã eu tenho Quando a saudade bater, vou te chamar pra fazer daquele jeito O que tu gosta de pé De lado, de fio nesse rabo gostoso, caralho Bota, bota Quando a saudade bater, vou te chamar pra fazer daquele jeito O que tu gosta de pé De lado, de fio nesse rabo gostoso, caralho Bota, bota Bora, Luiz Bora, meu rei Bora, Fabinho Fabinho da feira Bora, meu rei Paredão do caladão Não sei que um dia nessa vida tudo passa Mas eu tenho uma vontade que eu tenho de passar Meu bem, dinheiro não é problema Meu irmão, hoje que vim na perraça, na fumaça, nessa vida Eu tenho um milionário no corpo de favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Seu romântico, safado e amanhã eu tenho Quando a saudade bater, vou te chamar pra fazer daquele jeito O que tu gosta Te pego de lado, de fio nesse rabo gostoso, caralho Bota, bota Quando a saudade bater, vou te chamar pra fazer daquele jeito O que tu gosta, te pego de lado, de fio nesse rabo gostoso, caralho Bota, bota Bora, me esquenta, meu Absoluto, bá Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar, minha metade Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te expirar, com a nossa vai se encarizar Em uma hora, sei que eu vou te esquecer Se era amigo de machucar, tem o meu perdão Tá esperando o fim Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando der saudade, vou dormir Com você em mim Quando perceber que eu não estou Quando vai achar um novo amor Vai ter que aceitar assim Com você em mim Só não pode dançar um no meio do homem E nem mulher com mulher Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar, minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te expirar Coração vai se encarizar Em uma hora, sei que eu vou te esquecer Se era amigo de machucar E aquele meu perdão Tá esperando o fim Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando der saudade, vou dormir Com você em mim Quando perceber que eu não estou Quando vai achar um novo amor Vai ter que aceitar assim Com você em mim Para branca Para me ver Só não pode dançar um no meio do homem E nem mulher com mulher Amor da vida, império Amor da vida, meu bem Imagina, bateria Vai Júri de Santa Cecília Bora pra você aqui Bora aqui Bora, meu bem Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade E eu queria acordar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que vai passar Mas eu já não consigo tanto viver sem você O fim da minha vida eu posso viver Tô precisando tanto desse meu amor Porque você dá o lado a tudo e volta logo pra mim E dessa vez eu sei que pra você é feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar E já eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, meu bem Leozinho, meu bem Bora de leve, meu bem Bora, Leozinho Bora, Leozinho Bora, meu bem Não, não Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vai me enganar É só uma fase ruim Eu sei que vai passar Mas eu já não consigo tanto viver sem você O fim da minha vida eu posso viver Tô precisando tanto do teu amor Porque você dá o lado a tudo e volta logo pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Nena, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar E ser tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, vamos lá pra mim Que leve, meu rei Que leve, meu rei Que leve, meu rei Bora, Fabinho Bora, Leozinho Ô, Leozinho Cadê você, meu rei? Por aqui E eu, Kika Bora, Leozinho Bora, meu rei É o Tinas, reinha É o novo O rei do rural Merceria Pichote Neguinho Doutor Pedro Meu rei Olha que eu tenho uma irmã O meu rapariga é uma mulher Eu tenho uma irmã Adoro, minha esquerda Eu não gosto de comer Minha mulher refeita Minha irmã Sou seu capo Minha mulher Resceita Minha irmã Sou seu capo Minha rapariga É rapariga Juninho É rapariga É rapariga Ei, rapariga Mesquita, raparigueira Mesquita, raparigueira Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Agora o meu externo é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Agora o meu externo é Minha mulher receita minha irmã Eu sou seu Família, rapariga Minha mulher receita minha irmã Eu sou seu Família, rapariga É 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 rapariga Meidaldo Tá, porto Jai Amanhã abre a Vila Esquita mais no aguardo do澄 É rapariga Tã tua Tã tua Mãe 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 Parou que eu tomo no jantar da casa E que eu não quero ir de graça E digo que não volto nem a pau E que eu não valo nenhum real Essa polícia pra mim que eu não resisto Mas eu não consigo Essa polícia pra que as penas ficam boas Pra ter saudade eu vou parar na tua cama Só vai se você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só vai se você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Paredão do baladão, morra meu rei Fala que eu tô corujando atacado E não quero te vender de graça E digo que não volto nem a pau E que tu não vale o real É só ligar pra mim Que eu não resisto Valeu saudade, meu companheiro, não consigo É só tu me ligar, que as velas ficamando Valeu saudade, eu vou parar no avião Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Fala que eu tô corujando atacado Fala que eu tô corujando atacado E digo que não volto nem a pau E que não vale o real É só tu me ligar pra mim Eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo É só tu me ligar, que as velas ficamando Mas eu só darei uma parada com a cama Só basta você me ligar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Cuidado, bisco Paredão do Hulk, tá gravando tudo ao vivo Se o patro é o liberão, né? Bora, meu rei Bora, meu rei E o Valselho do Paredão Bora, meu rei Se você não me quer, é melhor falar Se você sabe machucar e me faz chorar Só os olhos não podem ter o sentimento E se tiverem outros que gostar de ser Sei que a verdade dói, mas tem o que tem Depois do tempo que passamos, que é verdade, tem É raro uma vez É o amor É raro uma vez É engano Mas se um dia você me liga E chorar no pé de o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão E pra sempre você me promete E pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que paga a tua traição Se você não me quer, é melhor falar Se você não me quer, é melhor falar E se tiverem outro que gostar de ser Sei que a verdade dói, mas tem o que entender Mas o tempo que passamos foi percar de tempo É raro uma vez É raro uma vez É raro uma vez É engano Mas se um dia você me liga E chorar no pé de o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão E pra sempre você me promete E pra sempre vai ser meu mozão Eu acho que eu gosto é de mulher É raro uma vez Não há dinheiro que paga a tua traição Sou fiatão que paga a tua traição Bora, meu rei Bora, meu rei Jorim de Santa Cecília Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, meu rei É o tio do furural É o doutor furural Bora, meu rei Bora, meu rei É o doutor Pedro, meu rei Eu não sei Ó meu cantinho Salindo o bichote Eu não sei, meu rei Se teu namorado te deixou Com fico e deprimido E não vai sofrer É toque a maquiagem Mas sem o batom Não vai chorar Porque não mereci você Prepare meia luz pra balada Chame essa amiguinha preparada E faz ele sentir o que perdeu É ter desse copinho Que o tempo te deu Chame a galera Abre rodinha Basta a minha e começa a descer Descer, 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 descer Chame a galera Abre rodinha Basta a minha e começa a descer Descer, 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 descer E faz o tchê 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 Se teu namorado te deixou Não fique deprimido E não vai sofrer É toque a maquiagem Mas sem o batom Não vai chorar Porque não mereci você Prepare meia luz pra balada Chame a galera Chame a galera Abre rodinha Basta a minha e começa a descer Descer, 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 descer Descer, descer Ei, chama a galera Aí, dança Cuidado do bisquinho Baralini Baralini Procure loco Baralini 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 Galanteador, vou te falar, porque eu fui chegando nela E não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma Hilux Tá vendendo e tira, ela acreditou Mas na verdade que eu não faço de opinião Só tenho carro, pé e bom coração E no TV já dei de ela, se abarrou E no final da peça, ela pediu uma prova de amor Piripi, piripi, pirigué Prova que me ama dando meu cheveu Piripi, piripi, pirigué Eu sei bem o amor, não tem o caminhonete Piripi, piripi, pirigué Prova que me ama dando meu cheveu Piripi, piripi, pirigué Eu sei bem o amor, não tem o caminhonete De lá de meu rei, pra ver você Galante é novo de papo, foi chegando nela E não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma Hilux Está vendendo e tira, ela acreditou Mas na verdade que eu não faço de opinião Só tenho carro, pé e bom coração E no TV já dei de ela, se abarrou E no final da peça, ela pediu uma prova de amor Piripi, piripi, pirigué Prova que me ama dando meu cheveu Piripi, piripi, pirigué Eu sei bem o amor, não tem o caminhonete Piripi, piripi, pirigué Prova que me ama dando meu cheveu Piripi, piripi, pirigué Eu sei bem o amor, não tem o caminhonete Maredão do Hulk Maredão do Hulk Maredão do Hulk Maredão do Hulk Ela chegou em mim e me falou assim Ô meu filho, barulho, passou aqui, mãe Ela me perseguiu, querendo essa palavra beijando Eu não gosto muito que ouve a lista, mãe Hoje eu tô desejando Eu pego quem gosta, vou dizer ali, já tô me esquecido Quer essa palavra beijando Hoje eu matarei, eu descei É dor E foi a noite, foi assim, ela cuidou de mim Falou pra ser bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É ela, aí tá de boa E foi a noite, fora o que me atorou Bora, Leozinho Acorda, amor Bora, meu rei Leozinho, um, leozinho, dois É o maroto, hein Bora, meu rei Bora, meu rei Galera de hidrolândia Bora, meu rei Galiz Bora, meu rei Bora, parceiro Bora, quica Galera do Maranhão Bora, meu rei Bora, quica, meu rei Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar essa palavra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar essa palavra beijando Hoje eu bato meu desejo E não bem bato o desejo dela E foi a noite, fora assim Ela cuidou de mim Bora, pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa O bisquita garante É, tem um copo não Ei, não, não Ei, não Quem é caixa? Quem é que é caixa? Não, eu rio Vai levar pra casa? Ó, tá bom Esse que tá aí, bebê Ele tá me abriu Ah, não esquenta Não, eu não copia Oi, galera do Maranhão Bora, mulher Oi Bora, meu rei Bora, meu parceiro Barulhinho De dedo Vai morrer Vai dar Bora, bisquita Bisquita, raparigueiro E ela caixa meu dinheiro Só um pouquinho Ela dá uma armada Mas parece uma bandida Vai chover muito Vai ser uma seca muito grande O rei na vana Leite e uíse pra nós O celular tocou Foi atendendo com a igreja Isso é coisa de rapariga E perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor E não tô liberando de nenhum E afinalmente Nem grande Que a gente não erra Quando o bisquita Me der o óleo Ela não é muito forte Eu venho perto É perto E ela dá só meu dinheiro Mas eu tô treinando O dia Vai ter que ser perto Ela não é armada Mas parece uma bandida Maravilha Júlio Centro e Moral Maravilha Guilherme da diretoria Maravilha 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 Galera do Forro da Olaria Maravilha 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 Quero ver o que Quero ver você Na dança do motor Quero ver você do cheiro Quero ver o que Resta é uma nova dança E chegou para aplicar A dança do Kudur Quem não dança quer dançar Esse é o Alex Carada É daetrolão E chegou para aplicar A dança do Kudur Quem não dança quer dançar Kudur, Kudur, Kudur Kudur gra vai pra cá É a dança do Kudur É a nova pra dançar Kudur, Kudur, Kudur Kudur gra vai pra cá É a dança do Kudur Vem cá, minha galeguinha, vem mostrar como se faz Vem na dança do Kudu, vem rebolar pro papai Vem cá, minha galeguinha, vem mostrar como se faz Vem na dança do Kudu, vem rebolar pro papai Kudu, 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 Kudu pra lá e vai lá É a dança do Kudu, é a nova pra dançar Kudu, 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 Kudu pra lá e vai lá É a dança do Guilherme Vem na dança do Kudu, vem Guilherme, me arruma um copo Oi, 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 valeu, valeu Guilherme, caiu do céu Vem na dança do Kudu, vem na dança do Kudu Quero ver você no cheiro, quero ver o quê? Quero ver você na dança do Kudu, quero ver você vestir Juni de Santa Santa, Juni Santa Ceceira O rei da viadada, o rei do façam Quero ver, quero ver você na dança do Kudu, quero ver você Esta é uma rosalinha que chegou para ficar A dança do Kudu, meu amigo Lázaro, meu rei Esta é uma nova dança que chegou para ficar A dança do Kudu, quem na dança quer dançar Kudu, 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 Kudu Quem na dança quer dançar Juni de Santa Ceceira O rei do calçadão Albinzinho, raparigueiro, meu rei Galera da família Lima Galera do Ceará Galera de Nova Rússia Galera do Jeão do Paredão Galera do Ceará 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 Sou vaqueiro apaixonado Gosto de dançar porro Gosto de uma vaquejada Que não tem nada melhor São pinhão, sou vaqueiro Das quebrada do sertão Quando o óbvio as esporte Botucar, alalazão Sou vaqueiro apaixonado Gosto de dançar porro Gosto de uma vaquejada Que não tem nada melhor Seu pinhão, seu bom vaqueiro, das quebradas do sertão Quando volta e as esporte, não toca a balação Vou correr atrás do boi, num parque de vaquejada Quando o boi sai do jifri, sai correndo a disparada E a galera toda grita, derruba logo no chão Mas quando olha em linha preta, só se vê o poeirão Eita que vaqueiro ruim Esse aí é ruim, meu amigo Maisena, do Ipú Maisena, mas ele é o grande vaqueiro Dá pra cá, mulher Vem aqui, vaqueiro ruim Esse aí é ruim demais, parece um cavalo bem Tá correndo bem pra trás Vaqueiro ruim desse jeito, o sertão não existe, não Quando o vaqueiro é mole Vem lá, meu هو Vou colocar o zagueiro ruim Quintana, voado meu um Voidita Yeee Valista, meu rei Vale, meu parceiro Vale, vale, meu rei Levucinho Vale, meu rei Juninho de Santa Cecília Família Lima, baralho rei Galera do Ceará, baralho rei Pra receição do Crota, sendo melhor Foi no forro que eu fui arrochar o nó Arranjei uma morena Caí no forro com a dor Essa música do Juninho de Santa Cecília Essa música do Juninho de Santa Cecília Era viadão, era viadão O diabo da tchutchuca não era tchutchuca não Era viadão, era viadão O diabo da tchutchuca era um grande pai de futebol Era viadão, era viadão O diabo da tchutchuca não era tchutchuca não Era viadão, era viadão O diabo da tchutchuca era um grande pai de futebol Galera de Pira e Serreira Galera de Pira e Serreira Foi no forro que eu fui arrochar o nó Arranjei uma morena Caí no forro com a dor A morena era tão boa, era o primeiro avião Chamava ela de Chuchu, que ela disse, vem cachorrão A minha cor me mandei lá no salão Levia Chuchu cá pro hotel, veja que decepção, Maria Eu me dei mal, não era Chuchu cá não O diabo da cachorra era um grande bairro E era miadão, galera do Alemão O diabo da Chuchu cá não, era Chuchu cá não Era viadão, era viadão O diabo da Chuchu cá não, era um grande bairro E era viadão, era viadão O diabo da Chuchu cá não, era Chuchu cá não Era viadão, era viadão O diabo da Chuchu cá não, era um viadão Maredão do Hulk, bora do rei, bora Hulk, bora do rei Bora do rei, bora do rei, bora do rei Bora do rei, bora do rei Bora do rei, bora do rei, bora do rei Meu amigo El, trabalha no furo rural, bora do rei Ai carlinho, e boi, Eliseu! E boi, e boi, bora galera que tô falando ematique E boi, e boi, e boi, bora Guilherme E boi, e boi, e boi, e boi, e boi, e boi As varejanas do nordeste, tem famagas de mulher Tem vaqueiro apaixonado, tem tudo que homem quer Tem vaqueiro bom de carro, tem cabra que é ruim de boi Mas depois eu vou dar história, todinha que foi E foi, 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 e foi É hidroganha, e foi, 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 e foi Sou pra ganhar o bom de carro, sou pra ganhar um morador, valer natinho Sou pra ganhar os carinhos e os beijos de amor, e foi, e foi, e foi, e foi Valor especial pra galera de Drona, nosso amigo Zé Lima Ah, do Santa Tereza, Drona e ag clube, e foi, e foi, e foi, e foi Bora reunir, bora lisa, meu rei Galera do Orleão, bora meu rei Meu amigo Daniel, tá ouvindo aí agora Absoluto bar, o melhor bar da Muzema Bora meu rei Meu amigo Daniel, bora meu rei Amor, amor, amor Amor, 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 assim, lenda pra cá, meu rei Absoluto bar, terça-feira, estamos lá no Absoluto bar Meu amigo Daniel, na entrada da Muzema No 48, bora Daniel meu rei Absoluto bar, quem aqui não quer? De um vulgar de no ouvido, com cheirinho de mulher Quem aqui não quer? Quem aqui não quer? De um vulgar de no ouvido, com cheirinho de mulher Fala meu rei Amor, me faz amor assim, venha pra cá, meu pezinho Chegue mais perto de mim Me faz amor, me faz amor assim Venha pra cá, meu pezinho Chegue mais perto de mim Gosto de um vulgar de no ouvido, com cheirinho de mulher Bora meu rei Juninho, ninguém aqui não quer? Bora Juninho, raparigueiro Onde é o Juninho? Onde é o Juninho? Onde é o Liseu? Onde é o Liseu? Bora Liseu, meu rei Onde é o meu rei? Onde é o meu rei? Onde é o Liseu? Você é pior do que feio Nossa, eu não come tudo Pior do que cemitério Com tudo eu deixo lá pra ninguém Bora meu rei Amor, me faz amor assim Já não vizinha, raparigueiro Vai meu rei Vai meu rei Valeu Juninho Amor, me faz amor Vem Vamos, menino Galera de Santa Tereza Valeu Galera de Santa Tereza Do Zé Lima Quando eu nasci A minha mãe não tinha pé Eu me criei Igual vizinha e oitava Valeu, Branca Um abraço, Branca Um beijo, Branca Valeu Fiquei mal acostumado Mas hoje em dia Eu ganhei uma cabritinha E agora vim com mamãe Você tá danadinha Eu gosto de mamãe Dos feitos da cabritinha Eu gosto da minha filha Sem conversar comigo Com o balu e de céu Escolhendo a joelha Dos feitos não dá pra baixar Eu mamar o que quer Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamãe Escreva Eu gosto de mamãe Dos feitos da cabritinha Eu gosto de mamãe Dos feitos da cabritinha Não dá na microfonia Porque a cabritinha é minha E a cabritinha Agora tem comida aqui Ela dorme igual a gente Gosta muito de luxar Ela cozinha Na hora que eu tô chegando E vai logo preparando O peitinho não trai o mamãe Eu gosto de mamãe Dos feitos da cabritinha Eu gosto de mamãe Eu gosto de mamãe Dos feitos da cabritinha O alme gosta de mamãe Dos feitos da cabritinha O juninho não mora quem quer Porque a cabrita é teu Juninho gosta de mamãe Dos feitos da vizinha O juninho gosta de mamãe Dos feitos da vizinha O alme gosta de mamãe Dos feitos da vizinha Ele não mora quem quer Porque a cabrita é minha Show Show Meu amigo Daniel Absurdo, bora! Mais um! Eu só gosto de mulher, eu só vou fazer cair, eu só vou em cima de mim, quem me baixa de todinho, pelo amor e coladinho, no lugar bem escuro, quando a gente toca ela, ela tá com a mim! Tem que ser melhor reinal, nova de sensual, que nasce do amor, totalmente liberal, que sussurre no ouvido, dizer não tá gostosinho, quando a gente tá com a mim! Tem que ser melhor reinal, não falta o genitinho, o genitinho, o genitinho, o genitinho, o genitinho, para o meu! A vi Maria Daniel, hoje ele sonha aí! Valeu, Branca! Um abraço pessoal pra nossa amiga Branca! Bora, menino! Bora, menino! Jogue nos galera da Paraíba! Um alô especial pra Paraíba! Os caras não só de boa aí, deitados na cama aí, né? É novo morrendo de trabalhar aqui! É o braga, jovem, ó! Eu só gosto de mulher, que só vai fazer carinho Que sou bem em cima de mim, que me machu bem todinho Que namoro em poladinho, num lugar nem estuprinho Quando a gente toca ela, ela tá um gemidinho Oh, gemidinho! Oh, gemidinho! Tem que ser bem carinhosa, sabadinho sensual Que nasce do amor, totalmente liberal Que se sorrindo ouviu, dizendo que não tá gostosinho Quando a gente toca ela, ela tá um gemidinho Oh, gemidinho! Oh, gemidinho! É o 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 gemidinho! Bora, mulher! Vem pra cá pro forró! Aqui é onde tá bom! Galera da Paraíba! João que sou! Valeu! Oi, diga! Para de ver! Vai, ó! Vai encher na cara! Bora, menino! Oi, diga! Eu só gosto de mulher! Quem só vai fazer carinho? Quem só vai em cima de mim? Quem não faz de mim todinho? Quem não vai me tornar vinho? No lugar bem escurinho Quando a gente toca ela, ela tá um gemidinho Fala pra cá, meu parceiro! Bota a mão em uma voz aqui! Aê! Tô todo encher na cara! Oh, gemidinho! Oh, gemidinho! Oh, gemidinho! 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 Oi! Um alô especial pra toda a galera de Natal! Valeu, galera de Natal! Oi, diga! Oi, diga! Oi, diga! Nova Rússia! Oi! Bora, meu rei! Oi, diga! Bora, meu rei! Galera da Betânia! Bora, meu rei! 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 Eu danço com a roupa na banda regra e vaião Não me encontro rir! Não me encontro rica! Assim o que é no chão! Esqueça a tristeza e manda o pulo pra lá! O seu nome da festa é embora! Que vai! Galera de Macaó! Que varanda! Que a sua, né? Ave Maria, né? Que a outra pessoa não mostrar, né? Que a outra pessoa não mostrar, né? Vem! Vai, meu! Vota aí! Tô aí, tô aí da bagaça Tô aí da bagaceira Cadê o Filipão, meu rei? Valeu, Luiz! Valeu, meu rei! Uou, uou, eu tô aí Eu tô aqui, tô no meio do salão Uou, uou, eu tô aí Eu tô aqui, tô no meio do salão Para, meu rei! Para, meu rei! Para, meu rei! Para, meu rei! E aí, tá certo! Aí, tá certo! E aí, galera de Nova Rússia! Bora, meu rei! Bora, meu rei! Não é tempo, você é bonita Vamos estar gostando aí Alô, Madalena de Nova Rússia Bora, Madalena! Fábio, meu rei! Fábio, meu rei! Tamo junto! Vai, agora, Fábio! Fábio, meu rei! E aí, tá certo! Eu tô aqui, tá certo! Eu tô aqui, tá certo! Bora, Fábio, meu rei! Tamo junto! Bora, meu rei! É, como diz um ditado Papai, eu me ensino Segura as suas cabritas Que Deus pode, eu não sou Salva, Cidane, pequeno Vem, sustentar a graça Tô de olho no namoro Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bora, meu rei! Tchera, não pode baixar não Da indução Deu na porta aí Deu na minha vida Deu na minha graça Tchera, meu rei! Toma pra ter a música do caneta Bora, meu rei! Bora, meu rei! Reinaldo, meu rei! Bora, meu rei! Bora, menino! Charle! Seis milhão de dólares E aí, menino! Até o elta se abriu O homem do furo rural Bora, meu rei! Bora, boladão, meu rei! Meu amigo quer beber Meu amigo quer dançar Não tem dinheiro para gastar Boladão já quer beber Boladão já quer dançar Vem cá, vem cá, vem cá Meu amigo quer beber Meu amigo quer dançar Não tem dinheiro para gastar Meu amigo quer beber Meu amigo quer dançar Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou lhe fazer uma proposta Sei que o boladão vai aceitar Me dá teu caneco aí No seu caneco eu quero botar Eu vou lhe fazer uma proposta Sei que o boladão vai aceitar Me dá teu caneco aí Me dá teu caneco aí No teu caneco eu quero botar Eu pago a cerveja E o bisquita me dá o caneco Me dá teu caneco aí Eu pago a cerveja E o boladão me dá o caneco Eu quero a rendição Eu pago a cerveja Eu pago a cerveja E o bisquita me dá o caneco Me dá teu caneco aí Eu pago a cerveja E o boladão me dá o caneco Para a mulher Para a mulher É bendito sim Eu compro logo Uma caixada de sede Irismar de Santana Meu rei William de Santana Para meu rei William de Santana Para meu rei Para Guilherme Eu pago a cerveja E o bisquita me dá o caneco Me dá teu caneco aí Eu pago a cerveja E o Guilherme Me dá o caneco Que eu quero a rendição Eu pago a cerveja E o bisquita me dá o caneco Ou é mais da caneco aí Pra galera beber Eu pago a cerveja E você me dá o bisquita Que eu quero a rendição Eu compro logo Uma caixada de cerveja E chamo logo Juninho Pra tomar Mas se o Juninho Quer tomo do caneco Vem cá Vem cá Vem cá Eu compro logo Uma caixada de cerveja E chamo logo Juninho Pra me tomar Mas se o Juninho Quer tomo do caneco Vem cá Vem cá Vem cá Eu pago a cerveja E você me dá o caneco Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Branca Branca Vem cá Vem cá Vem cá O TAB Seite do Caneta do Mesquita Boladão do paredão, paredão do Hulk Bora meu rei, bote, Florinha Bora meu rei, mais fiaça, bota Oi Lourinha, oi Lourinha, me diga o que vou fazer Estou apaixonado, rodadinho por você Lourinha, oi Lourinha, me diga o que vou fazer Estou apaixonado, rodadinho por você Pensei que não era sério, pensei que era ilusão E o que eu sinto por você é amor, é paixão Pensei que não era sério, pensei que era ilusão E o que eu sinto por você é amor, é paixão Lourinha, me compreenda, eu me peço por favor Quero ganhar seus bens, ser dono do seu amor Lourinha, me compreenda, eu me peço por favor Quero ganhar seus bens, ser dono do seu amor Ai Lourinha, ai Lourinha Quem mandou ser bonita, sensual e gostancinha Ai Lourinha, ai Lourinha Lourinha, se eu pudesse, tu era somente esminha Ai Lourinha, ai Lourinha Quem mandou ser bonita, sensual e gostancinha Vai Boladão, vai Boladão Pegou a Lourinha, lá da vila do João Oi Lourinha Oi Lourinha, oi Lourinha Me diga que vou fazer Estou apaixonado Estou apaixonado Todadinho por você Lourinha, oi Lourinha Me diga que vou fazer Estou apaixonado Todadinho por você Pensei que não era sério, pensei que era ilusão E o que eu sinto por você É amor, é paixão Pensei que não era sério, pensei que era ilusão E o que eu sinto por você É amor, é paixão Lourinha, me compreenda Eu lhe peço por favor Quero ganhar seus bens, ser dono do seu amor Lourinha, me compreenda Eu lhe peço por favor Quero ganhar seus bens, ser dono do seu amor Ai Lourinha, ai Lourinha Quem mandou ser bonita, ser seu ar e gostosinha Ai Lourinha, ai Lourinha Loirinha, se eu pudesse, tu era somente esminha Ai Lourinha, ai Boladão Quem mandou ser bem gostosão Pra mulher da Vila do João Ai Boladão, vai Boladão Pegou a sobrinha lá pra Vila do João Oi Lourinha O meu amigo Boladão Paredão do Rook Bão de faça, divulgações Conseguem meu rei Tem que arrudear Aí não dá Para ali Para ali Tem que arrudear O microfone É o microfone É o microfone Agora me vem Eu vi o microfone É o microfone Sebastião Onde Para menino Eu vou convidar O mano Eu vou convidar O mano Só pra ver quem mexe Mais Quem mexe mais Quem mexe mais Só pra ver quem mexe mais Quem mexe mais Quem mexe mais Eu vou convidar O mano E o amor Eu vou me dar uma dor e uma lorena Salve pra mim quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais Mexe morena, mexe morena, mexe morena, vai Mexe morena, mexe morena, mexe morena, mexe morena, vai Como é que eu vou ver isso aí, mulher? Daí eu não tenho amista ruim Vai, menino Cada um Bora, meu rei Bora, menino Eu vou convidar uma dor e uma morena Eu vou convidar uma dor e uma morena Salve pra mim quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais Eu vou convidar uma dor e uma morena Eu vou convidar uma dor e uma morena Salve pra mim quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais Corre na, mexe morena, mexe morena, mexe morena, mexe morena, mexe morena, mexe jopa Mше forna, mexe morena, mexe morena, mexe mais Recorri na vai Para a fita Para derrub that Você agora é sorrota? Yes Essa pessoa é sorrota Ah Olhe Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você que eu venho O meu coração não suporta tanto a dor Se eu sofrer, se eu morrer Morra é por amor Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanto a dor Se eu sofrer, se eu morrer Morra é por amor Sinto sua paz tão longe de você Sem o teu carinho Eu não sei mais viver Você é minha vida Meu amor, minha paixão Vem amor Vem dar calor Bora, Guilherme, meu rei O rei da diretoria Bora, Guilherme, meu rei Paredão do baladão Bora, bolada Paredão do hook Bora, meu rei Se eu chorar, choro por alguém Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem Se eu sofrer, se eu morrer Morra é por amor Sinto sua paz tão longe de você Sem o teu carinho Eu não sei mais viver Você é minha vida Meu amor, minha paixão Vem amor Vem dar calor Esse meu pobre coração Sinto sua paz tão longe de você Sem o teu carinho Eu não sei mais viver Você é minha vida Meu amor, minha paixão Vem amor Vem dar calor Esse meu pobre coração Vem amor Vem dar calor Esse meu pobre coração E não esquecendo que sábado Nós vamos estalar no Torra da Lindo Bora, meu rei Valeu, Linho Bora, menino Tá bom, salve, Linho Quando chego no salão Que foi a bicha de fora Que foi a bicha todinha Chega o povo se apavora Com o rogador do foco Estremece no salão A galera se anima Todo mundo se agita Dançando porro deirão Porro tá bom Tá bom demais Eita que porra gostoso É assim que vem, pai Porro tá bom Tá bom demais Eita que porra gostoso É assim que vem, pai Eita que porra gostoso É assim que vem, pai É assim que vem, pai E aí? Bora, meu rei Bora, boneca Eita que porra gostoso É assim que vem, pai É assim que vem, pai Eita que porra gostoso Tá bom demais, tá bom demais, tá bom gostoso, é assim que o velho vai Tá bom demais, tá bom demais, tá bom gostoso, é assim que o velho vai Bora meu rei, galera de Nova Rússia, bora menino Eu fui dançar o forró, estava lotado de gente De repente apareceu, um tal de Chico Clemente Convidou o sanfoneiro para acompanhar de frente E para animar a festa com o forró do rei O Zaguinho, o rei do banhão O homem da gravação E acertou E acertou O povo se animou com a ideia de Chico O Zé soltou os alunos para bater o pininho Sanfoneiro se invocou e arranjou até o papinho Foi aí que eu vi a peça e dançou rolando com o Chico Eu nunca vi a tanta gente Dança no forró do pente Eu nunca vi a tanta gente Dança no forró do pente Eu nunca vi a tanta gente Dança no forro do pente Eu nunca vi a tanta gente Dança no forro Eu fui dançar no forro Estava lotado de gente De repente apareceu Voltar o instinto pra mim Comidou o sopaneiro Vale a noite, top E para animar a festa Eu falo bem E aí, diga! Pode ver! O povo se animou Com uma ideia de Chico Os réus são todos a um Para bater no pente São Paulino se invocou E arranjou até uma pente Foi aí que eu vi o boladão Dançar no forro do Chico Eu nunca vi a tanta gente Dança no forro do boladão Eu nunca vi ao boladão O rei da mulherada do João Eu nunca vi ao boladão Não deixou nenhuma pra mim, não Eu nunca vi ao boladão O rei do paredão Bora, meu amigo Hulk Hulk do paredão Bora, paredão do boladão Bora, meu Hulk Reinaldo, meu Hulk Ela gasta meu dinheiro Ei, ei, paredão do boladão Bora, meu Hulk Bora, meu Hulk Bora, meu Hulk Fala, meu Hulk Fala, meu Hulk Fala, meu Hulk Olha, eu tenho uma rapariga Que vive de moda minha Só vive me ligando toda hora e todo dia E essa rapariga Eu só sei que é rapariga Só quer ser minha mulher Eu tenho uma rapariga Que vive de moda minha Só vive me ligando toda hora e todo dia E essa rapariga Não larga do meu pé Eu só sei que é rapariga Só quer ser minha mulher Rapariga só é boa quando é rapariga E se virar mulher toda cabem briga Rapariga só é boa quando é rapariga E se virar mulher toda cabem briga Rapariga só é boa quando é rapariga E se virar mulher toda cabem briga Olha que eu tenho uma rapariga que vive de mal dormindo Só vive me ligando toda hora e todo dia Moralize meu rei, cada um Eu só sei que é rapariga, só quer ser minha mulher E eu tenho uma rapariga que vive de mal Filipão de Hidrolândia, meu rei, olha meu parceiro Não largaram meu pé Eu só sei que é rapariga, só quer ser minha mulher Se eu tô no forró, diga pra mim Se eu tô no facinho, diga pra mim Se eu tô com seu amigo, diga pra mim Eu só sei que é rapariga, só quer ser minha mulher Rapariga, só quer ser minha mulher E se virar mulher, tu tá que me brinca Rapariga, só quer ser minha mulher E se virar mulher, tu tá que me brinca Meu amigo é alto Ei Alão Tô daí do carro do show Eu bebi hoje Eu bebi lá no hotel Ei doido E o baladão Moralize meu rei Juninho, você vê, galera do Maranhão Moralize meu rei Galera do Pedro II E o bom pedaço Piauí Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Homem velho e mulher nova É pra morrer na galha Se não toma viagem, chega na hora e falha Homem velho e mulher nova A bonita que sabe fazer amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Pra começar o velho é aposentar Tem muito lugar de dinheiro pra gastar Para ele o dinheiro não é problema O bem que é mesmo é beber e raparitar Chupar na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que o velho andar Porque o velho quando passa dos setenta Só serve e beber pra dormir e deitar Porque o velho quando passa dos setenta E eu de velha mulher nova É pra morrer na galha Homem velha mulher nova É pra morrer na galha Se não tomar viagem chega na hora e falha Homem velha mulher nova É pra morrer na galha Homem velha mulher nova É pra morrer na galha Homem velha mulher nova É pra morrer na galha Se não tomar viagem chega na hora e falha É, me dá a diretoria Para de ler, meu rei Valeu, parceiro Valeu, meu rei É, o mundo do fulgurão Valeu, meu rei E homem velho e mulher não É pra morrer na galha Homem velho e mulher não É pra morrer na galha Homem velho e mulher não É pra morrer na galha Se não toma viagem, chega na hora em falha Homem velho e mulher não É pra morrer na galha Homem velho e mulher não É pra morrer na galha Homem velho e mulher não É pra morrer na galha Se não toma viagem, chega na hora em falha Tem velho que se gosta de novinho Bonita que sabe fazer amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Pra conversar o velho é apresentado Tem muito lugar de dinheiro pra gastar Para ele o dinheiro não tem problema O gênio que é beber, beber e rapar em falha Chupar na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que o velho anda Porque o que leve quando passa dos setenta Só serve mesmo é pra dormir e feitar O que leve quando passa dos setenta Só serve mesmo é pra dormir e feitar Homem velho e mulher não É pra morrer na galha Homem velho e mulher não É pra morrer na galha Homem velho e mulher não É pra morrer na galha Se não toma viagem, chega na hora em falha É pra morrer na galha Ganhinho Valeu galera!